Galera, vocês sabem que aqui na Central, eu e o Art, a gente sempre adora falar das safadezas que as empresas do mundo dos games fazem com a gente. Sempre tem algum truque, sempre tem alguma maldade pra conseguir ganhar dinheiro em cima do consumidor. Seja botando a progressão do seu game baseada em lootbox, ou seja, você nunca vai conseguir progredir, né? Você fica no esquema de cassino de sorte pra ver se você consegue o item que você quer. Ou então, deixando o jogo extremamente lento pra te obrigar a comprar um boosterzinho, né? Uma melhoria de XP. Como diz a Ubisoft, um pulpa-tempo, não é mesmo? Num jogo que você já pagou 250 reais, seus cara de pau. E aí, o que acontece? A gente chega agora nesse novo câncer. Isso aqui é uma nova doença que tá brotando aqui no mundo dos games. É super recente, mas tá proliferando muito rápido, porque tá acontecendo direto em diversos games. E agora, rolando também com a Bethesda no novo Wolfenstein. Galera, quem fala que vocês vão lá na central, e agora eu e o Ai, a gente vai explicar pra vocês como que a Bethesda e outras empresas estão tentando mentir e te roubar sem você perceber, cara. É uma mentira nojenta, estão fazendo isso no nosso nariz. Como que consegue o cara ter a moral de fazer isso, véi? Como pode, né? A gente pega aí, anos passados, a EA com Battlefront, metendo um monte de lootbox, progressão cagada. E aí, eles perceberam o quê? Opa, eu acho que os jogadores começaram a perceber que a gente tá fazendo merdinha com eles. Vamos mudar nossa estratégia. A partir de hoje, a gente faz o quê? A gente lança o game super perfeitinho, né? Black Ops 4. Que minha análise, eu dei lá nota quase 9 pro jogo, porque a gameplay era insana, o jogo era foda em questão de gameplay. E aí, alguns meses depois do lançamento, os filhos da puta fazem o quê? Começam a meter um monte de lootbox, um monte de skin, loja, battlepass, 300 mil skins repetidas que vêm nas lootboxes. Ah, mas quer uma lootbox que não repete? Ah, então compra aqui uma que vale 6. Mano, os caras tão fazendo isso, véi. Eles tão colocando coisas depois e mentindo nossa cara, véi. Mano, isso é ridículo. Tá pior que antes, véi. É safadeza, é um absurdo. A gente vai explicar pra vocês. E antes disso, eu queria te convidar a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e outro às sete da noite. Então, se inscreva pra não perder os nossos pilotos. Beleza? E, cara, é o que o Ait acabou de dizer. O tema do vídeo de hoje, né, que a gente vai exemplificar com uma notícia recente da Bethesda, é o que tá rolando, galera. Vocês têm que ficar de olho aberto, porque hoje em dia, análises de jogos estão mudando. Vocês não podem acreditar no que, por exemplo, nós da Central vamos dizer hoje em dia, por quê? Os caras estão mudando os jogos em questão de poucas semanas após o lançamento. Olha a estratégia que safadeza. Antes, os caras lançavam o jogo, e no day one já tinha loot box, microtransação, booster, já tinha todas as questões de microtransação. Tomava chumbo no lançamento já. E aí, o que acontece? Você comprava o jogo, via aquilo, as análises saiam e falavam, ó, tá cheio de microtransação, ó, tem loot box, ó, é uma merda. E aí, o que acontece? A gente via isso, e a galera boicotava ou reclamava, e aí os caras não vendiam tão bem, correto? Os caras, hoje em dia, se adaptaram ao que estava acontecendo, e hoje em dia o que está acontecendo é, os caras lançam o game sem microtransação, ou com o mínimo de microtransação, tá ligado? O mínimo. Não tem microtransação, que nem o White falou, Black Ops 4 lançou, tinha quase nada de microtransação. Nada, nada. E aí, depois de alguns dias, depois de algumas semanas após o lançamento do jogo, quando já saiu a análise, já saiu a análise da higiene, do zangado, da central. Todo mundo já comprou. Todo mundo já viu se vale ou não a pena jogar, vai lá, compra ou deixa de comprar. Depois que abre esse lançamento inicial, é aí que eles metem a microtransação. Foi o que aconteceu com o Black Ops, eles foram lá, deixaram o jogo bonitinho por algumas semanas, e depois começaram a atualizar. Oi, nova atualização, vamos adicionar aqui uma loot box, algo a mais pra você. Yay, conteúdo. Meses depois, ah, olha aqui, um passe de temporada. Yay, conteúdo a mais. Aí agora, oh, olha só, a gente adicionou uma nova loot box, e agora vem repetido, mas você pode pagar por uma loot box especial. Então, o que acontece é, agora eles estão lançando o jogo limpo, sem microtransação, e depois eles vão lá e metem a microtransação depois que as análises já saíram. Pra o quê? Pra evitar marketing negativo, e meter no seu cu. Você que é consumidor, você compra o jogo, e depois você descobre que tem microtransação. Por quê? Porque na análise que você viu, não tinha isso ainda, tá ligado? Então os caras são muito filho da puta, isso é safadeza, safadeza, o que eles estão fazendo com a gente. E cara, não para. Vale deixar registrado também, Lion, que a gente vai falar do Wolfenstein Youngblood, acabou de lançar o game. Pra você ver, cara, a credibilidade da Central, e como a gente é verdadeiro aqui com vocês, a gente recebeu o jogo da Bethesda pra jogar. E o Lion tá jogando o game. E nem por isso a gente vai ficar quieto dessa palhaçada que eles fizeram. Então, eu tô falando isso porque eu sou um jogador, eu estou jogando neste exato momento Wolfenstein Youngblood. Eu vou trazer pra vocês uma análise depois do jogo. E cara, é o que o Ed falou, a gente recebeu esse jogo da Bethesda. Os caras enviaram a gente pra fazer o vídeo de análise, tá ligado? Então assim, eu não tô passando pano pra Bethesda. Ninguém aqui na Central passa pano pra ninguém. Se algum desgraçado vir nos comentários falar que a gente é comprado, você tá mentindo, velho. Porque a última coisa que a gente faz é passar pano pra qualquer filho da puta. Se alguém da Bethesda estiver vendo esse vídeo, de coração, obrigado por enviarem a cópia do jogo. A gente agradece a oportunidade, a gente agradece vocês disponibilizarem uma aqui pra gente. Mas desculpa, vocês desconhecem a Central. A gente não passa pano, velho. Não dá pra defender, velho. Não, mano. Se é bom, a gente fala. É bom. Se é ruim, a gente fala. É ruim. E se é safadeza, a gente fala que é safadeza. E é o que tá acontecendo aqui no Wolfenstein. Galera, eu não acreditei nisso aqui quando eu vi isso. Eu tô jogando o jogo e é claro, né? Você aperta ESC, você vai pro menu principal, o que tem lá? Tem loja, né? Hoje em dia você não pode apertar a porra do pause que tem uma loja na porra do pause. Normal. Beleza. Se você vai lá em Wolfenstein, pausa, e clica na loja, no PC, que é onde eu tô jogando, ele te taca pra loja da Steam, de DLCs do Wolfenstein. cara, olha que safadeza. Dentro do Wolfenstein em Youngblood, você tem skins de armas, skins de armadura, né? Você pode customizar o visual do seu personagem. E aí, você pode ou utilizar a moeda dentro do jogo ou utilizar as barras de ouro. As barras de ouro é a moeda paga, né? Aquela moeda de microtransação nojenta. Sim. Normal. Se você entrar no jogo hoje, a única coisa que dá pra comprar com barra de ouro é o quê? É skin pra arma e é skin pra armadura. Só. Meramente cosmético. Correto? Legal, beleza. Cara, olha que safadeza. No primeiro dia que eu peguei o jogo, eu cliquei pra abrir a loja da Steam e cliquei pra ver quanto que custa as barras de ouro, certo? Fui lá ver o preço e aí eu li a descrição da página da Steam. Sabe o que tinha lá na descrição da página da página da Steam? Tinha lá. Um monte de coisa que não tá ainda no jogo. Sobre esse conteúdo. Contém barras de ouro. Uma moeda dentro do jogo utilizada para comprar novas armaduras, novas skins, novas gears. Ó, gears. Novos pepsignals e novos consumíveis para ajudar você e seus amigos na Paris ocupada pelos nazistas. Ou seja, na descrição descrição da Steam ele fala que você vai poder comprar além de skins comprar gears que é basicamente melhorias para o seu personagem comprar sinais que é basicamente um boost que você dá no meio do jogo e consumíveis que é coisa para tipo você poder utilizar no meio da batalha. Ou seja, não dá para você só comprar coisas cosméticas que nem é o que aparecia. de acordo com a descrição da loja de Steam vai dar para comprar mais do que só coisas cosméticas. E aí a galera viu isso e começou a reportar na gringa. A galera do Angry Joe, a galera do Upper Archion, a galera de Clean Price Game, um monte de galera foi lá e falou justamente sobre essa mentira que dentro do jogo a única micotransação é skin, é só cosmético. Mas na página da Steam eles falam que vai dar para comprar mais coisas. Tudo programadinho já, né? Para as próximas atualizações. Ou seja, day one, no dia de lançamento, a Bethesda já está planejando que vai lançar a disponibilidade de você comprar gears, sinais e consumíveis junto com as barras de ouro que a moeda paga. Lembra alguma coisa disso você? Fallout 76? Será que é? Que lançou de boa e depois começaram a botar Pay to Win? É, Fallout não tinha tanta micotransação no começo e agora tem o que? Skin paga que dá vida. Lembra? Desse absurdo? Exato. Tipo, Fallout 76 se safou dessa questão de micotransação porque o jogo já nasceu cagado. Mas se tivesse nascido com nota 9,5 tanto e depois ter colocado Pay to Win pensa na merda da galera que comprou. Nossa. Que nem Black Ops, cara, que nem a gente ficou falando até agora. Exato. Lançou de boa, foram lá, deram algumas semanas meteram micotransação. E é o que vai acontecer agora no Wolfenstein. Os caras vão lá, o jogo está de boa, só tem skins pagas, algumas skins que dá para comprar com dinheiro. E aí na descrição da Steam eles falam que vai dar para comprar gears consumíveis esses sinais. Mas a safadeza vem agora, né, Léo? Não, e a maior safadeza de todas, Wyatt. Isso rolou no dia de lançamento. Eu vi com os meus próprios olhos, eu abri a página da Steam e estava isso. Galera, se você entrar hoje, dois dias depois do lançamento, hoje, se você entrar na loja da Steam e ver a descrição das barras de ouro, você vai ver que eles mudaram a descrição. Agora, na descrição só diz que contém barras de ouro, moeda dentro do jogo utilizada para comprar novas armaduras e skins para armas para ajudar você e seus amigos. Ou seja, removeram a parte de gears consumíveis e pips. Agora é só skins. Removeram o P2W, né? Entendi. Não é safadeira, não é filha da puta, mano. Não, e ainda daqui a pouco a Bethesda vai vir e dizer não, mas é que a Steam estava errada. Tínhamos planejado isso, mas a gente retirou uma ova, né? Porque se ninguém tivesse visto, o que ia acontecer daqui a uns meses, né? Mano, galera, por isso que eu estou falando, não confiem 100% nas análises. Não estou falando que tipo, ah, o cara é mentiroso. Estou falando que hoje em dia o mercado mudou. Os caras estão Eu acho que dá para confiar na análise da gameplay, tipo dizer, ah, o jogo, a gameplay é assim, o jogo é assim, nesse estilo, tem esses bugs, acho que nisso dá para confiar. Só que quando a gente fala de micro transação, fiquem sabendo que mesmo que a gente fale não tem micro transação hoje, quando a gente jogou, não quer dizer que daqui um mês, dois, eles não vão colocar. É isso. É um nojo, velho. Olha o que eles estão fazendo com o mundo dos games. Isso é uma safadeza. É uma safadeza. Aí os caras vão falar, ah, não, é só, só vai ter micro transação cosmética. É a cabeça da minha rola. Meu pau genial para vocês, velho. Vocês estão de brincadeira. Os caras lançam o jogo bonitinho para uma semana, duas semanas depois meter micro transação, porque aí já abriu as portas, já tem as análises, aí a galera que já tinha para jogar já jogou. E aí quem vai comprar posteriormente vai ter um monte de micro transação. que vergonha, velho. Que vergonha. A gente está vendo isso aí com Activision, Ubisoft, agora também com a Bethesda. É um nojo. É um masquerice sem fim. Como que podem fazer uma coisa dessas? Fala que o governo não tem que proibir isso, né? Tem que proibir sim. Tem que proibir essa porra inteira. Tem que meter legislação, porque se depender da gente, eles vão meter no nosso cu até fazer bico. Os caras não param. Então vamos boicotar o jogo? Beleza, no lançamento não tem micro transação, a gente bota três meses depois. Como é que boicota isso agora? Safadeza. Safadeza, velho. A gente vai lá, pega o jogo com pouca micro transação no lançamento, a gente bate palmas, fala, legal, tem pouca micro transação. Semanas depois, eles metem um monte de porra. Saiu do controle, Lion. Saiu do controle, galera. Por isso que a gente apoia a proibição. Não é que a gente apoia a regulamentação do governo. É que saiu do controle, velho. A gente não consegue fazer mais nada, velho. Né? A gente nunca vai estar no controle porque os caras estão cagando porque a gente acha White. É a realidade. A gente reclama, a gente faz vídeo, o povo se mobiliza, o povo reclama no Twitter, nas redes sociais. Aí eles acham uma outra forma de fazer safadeza. E eles dão a volta, eles não param, velho. Eles não param. O jogo custa 300 pau e mete micro transação e mete season pass e mete loot box e mete no cu. Tá metendo no cu do consumidor e os caras estão gozando, ainda estão achando que tá gostoso. Um bando de gado ainda defendendo. Joguinho de merda em busca de A-Game Changers. Em busca de fazer amizade com empresa. É uma safadeza, velho. Tem que dizer a verdade. É a verdade que esses caras estão abusando da gente. Então, desculpa. A verdade é só uma, né, cara? A verdade é só uma. E a verdade é que eles estão abusando, sim, de você. E você goste ou não, mas você tem que lutar contra isso, velho. Senão vai ficar cada vez pior. Na boa, galera da Bethesda, valeu por enviar o jogo. Tô jogando, vou trazer análise, tá divertido e tal. Mas, mano, não dá pra passar pano por isso. Desculpa. Não dá. Isso é safadeza. Eu tô ligado que os caras que enviaram o jogo pra gente não tem nada a ver com quem faz a micro-pandelação. Então, assim, a galera que mandou o jogo pra gente, valeu, vocês são foda. Mas, assim, a galera que está desenvolvendo e tomando essas devidas atitudes lá nos Estados Unidos, os caras são safados, nojentos e estão metendo no consumidor. Então, você, meu caro gamer, abra o seu olho, preste muita atenção antes de comprar um jogo e, novamente, não faça pré-venda nunca. Porque é isso que vai acontecer. Você vai fazer uma pré-venda, velho, e semanas depois que lançar o jogo, os caras vão meter micro-transação e aí você se fodeu. Aí eu quero ver pra você pedir reembolso. Não vai conseguir. Aliás, faça pré-venda, mas só da CD Projekt Red. Quer fazer pré-venda do Cyberpunk? Vai lá e faz. Te garanto que eles não vão meter micro-transação e te garanto que não vai ter pay-to-win. Porque os caras têm moral. Diferente de todas as outras empresas hoje em dia. Eu tinha um puta de um respeito pela Bethesda, mas nos últimos anos os caras estão cagando. E Wolfenstein é mais um capítulo nessa saga. Eu realmente fico puto, decepcionado e, na moral, eu espero que a galera comece a abrir os olhos pra essas safadezas que estão fazendo com a gente. Então você, como consumidor, como gamer, como caro companheiro que joga com a gente, qual que é a sua opinião em relação a uma safadeza dessas? Não dá mais pra confiar, velho. Será que você ainda confia neles? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.